E nos dias que se seguiram ao 8 de janeiro, eu vi muita gente criticando o ministro da justiça Flávio Dino, dizendo assim, ele não conteve os bolsonaristas, ele confiou demais na polícia. Bom, eu não concordo muito com essa avaliação. Primeiro, àquela altura, o governo tinha tomado posse há seis dias, sete dias. Então, o ministro Flávio Dino tinha acabado de montar a sua equipe e, em segundo lugar, o Ministério da Justiça não comanda tropas. Ah, tem a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, não é uma polícia ostensiva, de repressão. Tinha a Força Nacional, sim, que ele poderia requisitar. E requisitou. Mas é preciso lembrar desse detalhe. E mais que isso, conforme os fatos vão ser narrados, a gente compreende que o ministro da justiça teve um papel central para reverter o golpe militar. Que aquilo era um golpe de desordeiros, terroristas, fascistas, para terminar num golpe militar. Por que que o Flávio Dino foi fundamental? Lula estava fora de Brasília. Não havia comando-a. Durante um certo momento, o golpe se implantou. Eles dominaram os três poderes, estiveram dentro dos três prédios. Não sabiam o que fazer com aquilo. Mas o poder tinha sido destruído, até do ponto de vista simbólico e material. O que tinha sobrado de pé em Brasília? O Ministério da Justiça. Flávio Dino, dentro do gabinete dele no Ministério da Justiça, reuniu assessores, reuniu as pessoas dispostas a resistir. E a partir dali, comandou esta resistência. É claro, teve outros polos. O STF não aceitou o golpe. Várias pessoas começaram a se manifestar e Lula, rapidamente, falou em Araraquara. O ministro da Justiça mandou ao presidente Lula a proposta de intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, enquanto ocorriam os distúrbios. Em uma entrevista que o ministro Dino concedeu a mim e a outros dois colegas, Marcelo Auler e Tereza Cruvinel, na TV 247, Brasil 247, ele contou exatamente isso. O presidente Lula falou, mas e o decreto para intervenção? O Dino falou, eu faço aqui em Brasília e te mando pelo WhatsApp, presidente. Pelo WhatsApp, como é que eu vou assinar? Imprime, assina e me manda uma foto. O ministro Flávio Dino disse, então, nós debelamos o golpe, fizemos a intervenção usando o WhatsApp. Era o que tinha na mão e, se não fosse isso, não tinha outra forma de reagir. Então, o nosso cafezinho da semana vai para o ministro da Justiça, Flávio Dino, e para o interventor na Segurança Pública, Ricardo Capelli, que não é policial, não é militar. É uma liderança política que veio, inclusive, do movimento estudantil. Muitos anos atrás, foi da Uni e teve esse papel. Desceu, comandou a PM, acabou com a baderna. Foi preciso coragem, porque naquele momento Brasília estava conflagrada. Nosso cafezinho para Capelli, o interventor que segue trabalhando, e para o ministro da Justiça, Flávio Dino, tiveram um papel central para garantir a democracia no Brasil.